Bom, mais um novo companheiro, esse é o Spark, um drone muito potente pelo tamanho dele, voa 2km por GPS, tem uma câmera de alta resolução, tem modo esportivo, tem return to home, tem tudo que os drones grandes tem, aqui ó, só que ele é pequenininho, ó, ó o tamanho dele, tá vendo, bem pequenininho, mas é um drone completo, muito completo, nunca voei com ele, mas já vi vários vídeos, é um excelente drone, realmente é muito legal, ele vem aqui nessa caixinha, pequenininha, pode ver o tamanhozinho dela, pequenininho, né, ó, e aqui tem uma bateria reserva, tem outra bateria que tá nele, aqui vem hélice reserva, pequenininha a hélice reserva, aqui também tem outra hélice reserva, ele vem com essa malinha, essa maletinha de ombro de couro, a maletinha de couro, muito bem acabadinha, muito bacana, aqui vem o controle dele, ver se eu consigo puxar ele aqui com uma mão, tá difícil com uma mão aqui, mas vamos ver se eu consigo, é, não tô conseguindo não, uma mão tá difícil, vamos ver aqui, aí, agora deu, sai, aí, aqui, esse é o controle dele, na verdade, assim, né, esse é o controle dele, as anteninhas, anteninhas, os sticks, aqui embaixo, é o lugar, pra colocar o celular, aqui ó, abro dos dois lados, encaixo o celular, ó, aqui, vem os carregadores, os cabos, pra ligar o controle, e aqui tem uma parte externa aqui, que vem um cabo também, vai, um cabo e um hub, um hub, um hub, pra carregar até três baterias, bateria pequenininha, olha isso, então é isso aí, esse é o, é o Spark, nosso novo companheiro aí, pra, pra vários voos aí, aguardem seus vídeos.